Vem brincar comigo, vem Aquela brincadeira lá, assim Cirando a cirandinha, quero ver tu me pegar Tá trajado de lacoche louco pra me ver jogar Uma gostosa dessa é difícil de achar Mas se faz é direitinho, uma hora eu vou sentar Joga comigo carinha de tralha, vou com o meu vedão que elas gastam Cabelo na régua, portando metralha, é solto piscar que elas jogam Cordãozinho de ouro, peitado de bandido, vou com o malvadão que elas gostam Joga comigo carinha de tralha, joga, joga, vai Cirando a cirandinha, quero ver tu me pegar Tá trajado de lacoche louco pra me ver jogar Uma gostosa dessa é difícil de achar Mas se faz é direitinho, uma hora eu vou sentar Cirando a cirandinha, quero ver tu me pegar Tá trajado de lacoche louco pra me ver jogar Uma gostosa dessa é difícil de achar Mas se faz é direitinho, uma hora eu vou sentar Ela joga na cara, joga e não para Filha da puta, essa mina é tarada Me chama de otária, me chama de tralha Mas no fim, na minha cama ela para Quando a bunda dela desce Mano, olha o que acontece Quando a bunda dela desce Vixe, esquece Ciranda, cirandinha, vamos todos nos pegar Pode trazer sua amiguinha pro Minaj e a truá Ciranda, cirandinha, vamos todos nos pegar Começando de manhã, sem horário pra acabar Ciranda, cirandinha, quero ver tu me pegar Tá trajado de lacoche louco pra me ver jogar Uma gostosa dessa é difícil de achar Mas se faz é direitinho, uma hora eu vou sentar Ciranda, cirandinha, quero ver tu me pegar Tá trajado de lacoche louco pra me ver jogar Uma gostosa dessa é difícil de achar Mas se faz é direitinho, uma hora eu vou sentar Tá trajado de lacoche eu vou sentar